Música Fala galerinha do youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio da série de Hyper Devotional Argos Blackheart Galera, olha só o tanto de evento que a gente tem aqui Então, bora lá ver alguns deles, eu espero que a gente consiga ver todos hoje É, vai ter coisa pra cacete Se der tempo, a gente avança com a história, inclusive É, eu tô querendo fazer todos esses diálogos agora Ou pelo menos uma parte deles, depois a gente avança um pouco na história Depois mais um pouco do diálogo e por aí, vamos lá Lidia tá pensando em alguma coisa, tá concentrada em alguma coisa Ah, o que eu tô vendo na sua tela? Nada além de uma foto Ah, eu acho que eu sei de quem ela... o que ela está vendo Que foto que é, na verdade, de quem ela está olhando a foto Isso é óbvio, deixa eu dar uma olhada melhor Não ouze Ah, entendi Uma foto do secretário, hã? Era tão óbvio Ah, bem Eu tenho tendência a tirar fotos dos meus companheiros no campo de batalha Lidia, não tem nenhuma batalha rolando aqui Ah, entendo, entendo Se você faz isso com tanta frequência, então não deve ter nenhum problema se eu pegar essa daqui pra mim Eita, carai Claro Eu agradeço Agora eu tenho que me preparar pra enviar essa imagem pra você amanhã Em um tamanho muito maior E em um... em um porta-retratos Por que você... não, não faça isso Entendido Então eu irei salvar essa daqui pra... guardar essa daqui pra minha própria análise pessoal Mano Pessoal do roteiro nesse jogo Foi longe Assim Muito longe Ai, aqui, ai, vem aqui Vamos lá, vem aqui Ei Pare de me chamar como se eu fosse algum tipo de bichinho de estimação Eu precisava fazer uma piada, mas ela seria muito desagradável, então eu não vou fazer Ah, eu estava tentando fazer parecer que eu estava... Incentivando um bebê a engatinhar Isso também é péssimo De qualquer jeito O que você quer? Bem... Ei, não sai correndo sem mim Se ele está no ar e eu estávamos falando sobre heróis E... Nós decidimos que... Mesmo um herói precisa de algum... Deixa eu ver aqui, eu não lembro essa palavra, né Eu já vi Mano, eu joguei isso aqui, tipo, não sei quanto tempo Não lembro nem o que os diálogos falam Peraí, deixa eu traduzir aqui Peraí, vamos ver o texto Eu traduzo isso aqui Vocês estão me... Alguma de vocês está me ouvindo? Ah, esquece, explica pra ela Aqui vai... Precisa de algum... Não sei se é dom ou se é algum... Acho que é aptidão Precisa de alguma aptidão É isso É, é isso mesmo Acho que é isso Então eu comecei a pensar Sobre como nós... Todos poderíamos nos mostrar com aptidão E você decidiu tentar se tornar uma idol assim como eu, certo? Sim, uma heroína idol Uma idol heroica Nenhuma dessas opções soa incrível? Nossa, por que isso está me lembrando? Deixa pra lá É isso que você realmente quer? O que você quer dizer? Ser uma idol precisa de muito trabalho duro, você sabe? E? Em outras palavras Você não vai poder ter a vida que você tem vivido Você está preparada pra tomar uma mudança desse tamanho? É claro, eu seria ainda mais lendária como uma idol Bem, ok Vamos começar devagar com você Com cerca de 8 horas de aula todo dia, então Hã? Ah, quis dizer 8 pra cantar e 8 pra dançar Mas isso pode não ser o bastante, então Tente fazer mais Não se esqueça como... Como lidar apropriadamente com uma multidão Espera um minuto Quando é que eu vou poder dormir e coisa assim? Do que você está falando? Isso é tipo... Totalmente normal pra idols incríveis como eu É normal Mano, a Nor só está atiçando Estou percebendo que a Nor só está de zoeira ali De zoeira Ah, eu passo Eu não estou bem preparada pra mudar a minha classe no momento Espera, Estelle Ah, e logo quando eu pensei que eu podia ser a mentora de alguém Ai, você não serve nem pra cuidar da porra de uma tartaruga Você acha que serve pra ser a mentora de alguém? Ninguém vai me ensinar Ah, resta Você acordou do lado errado da cama essa manhã? Você... Pulou o café? Ah, me desculpe Eu não estou de mau humor ou nada assim Apenas decepcionada Não há vergonha admitir que você está de mau humor Mas... Se for o caso Se for o caso O que? Coma Aqui Experimente essa comida deliciosa que eu chamo de hambúrguer no palito Hambúrguer no palito Como isso funciona? Isso aí Primeiro, isso existe? Segundo Isso existe, meu Tipo Sei lá Eu não gosto muito de carne Eu... Prefiro uma banana Não, não Reservir Abra bem a boca E cai dentro Não, e... Aliás, desculpa Cai dentro, não E... E manda ver E com isso Você está um passo mais próximo De se tornar uma adulta de verdade Ah, é isso? Obrigado Ah... Primeiro Não fale com a boca cheia A resta Segundo O que tem a ver Comer hambúrguer no palito Com... Ai... Dá pra entender essas daí Tem uns eventos nesse jogo Que puta merda, hein? Aí, só você, senhor secretário Meu Deus do céu Desgruda Ei, Saori Você veio pra cá É... Você... É... Você veio pra cá correndo Algo errado? Bem, não Eu apenas pensei que seria legal te alcançar Você poderia ter me chamado E pedido pra esperar Se é o caso Ah, você tem razão Me desculpe O que eu estava pensando? A questão é Você não pensa, Saori Acho que você não pensa Seu cérebro não funciona Aliás Quem é que tem alguma Alguma coisa na cachola Nesse mundo? Alguém aí tem cérebro? Meu Deus do céu Não, não Eu que peço desculpas Por te fazer correr até aqui Não, e eu sinto muito Que eu não... Que eu não considerei Estar te incomodando Não, não se preocupe com isso Por favor, não se preocupe Eu disse algo engraçado? Não, eu estava pensando Qual parecidos nós somos Quero dizer Apenas pedindo desculpas Um pro outro Sem motivo Tem razão Podemos ser mais parecidos Do que nós esperávamos Eu acho Então, o que eu posso fazer pra você? Ah, na verdade Eu esqueci Desculpe Tô falando Tô falando Que essa menina não tem cérebro Tudo bem Quando você se lembrar Apenas me chame Eu vou voltar ao trabalho Ok, faça seu melhor Ok, tá bom Ah, já tem mais um Ah é Eu fiz um Lily Grand Meio tenso aqui Tô vendo 27 com a Win 26 com a Lady Walk 29 com a Genera E 28 com a Saori Caraca, agora que eu vi Que eu fiz 27 26, 27, 28 e 29 Nunca mais eu vou conseguir Fazer isso Mas enfim Acho que já pega Dois eventos É Depois eu mostro Como eu fiz Esse Lily Grand Funciona bem pra caramba A estratégia Por que você está assim, Saori? Ah, desculpe Eu estava perdido em pensamentos Desde quando você pensa? Algo importante em mente? Bem, isso Eu consigo tantas Eu recebo tantas dessas agora? Uma carta? Isso é uma carta de amor? Calma, Noir Não, é como se ela estivesse com Um dispositivo nuclear Ou nada do tipo Ou um vírus mortal É só uma carta Não, nada assim Você poderia por favor ler? Certo Que essa carta te traga Muita má sorte Que diabos? É, eu recebo muitas dessas Só tentando descobrir Quem as está enviando pra mim Na maior parte do tempo As pessoas que enviam Cartas estúpidas assim Tem É, guardam Um rancor muito Muito ridículo Rancor contra mim? Ah, é Você, Serita Noir Caramba A mena não segura Pra fazer suspeitas Com licença Por que você pensaria Que eu mandaria Esse tipo de Porca De merda pra você? Eu apenas imaginei Que você seria a pessoa Que ficaria mais incomodada Se eu te Se eu levasse O senhor secretário embora Eu não sou uma canalha Vingativa Se eu tiver um problema Eu encaro as pessoas Frente a frente Esse jogo Esse jogo principalmente É tanto de porrada Que ela já deu Até meio que de forma Desnecessária Bem Já perdi até a conta Sim, certamente Que você faz Olha só esse sorriso Livre de culpa De qualquer forma Saori Não se preocupe Com essas cartas Entendeu? Sim, muito obrigada Mas que eu gostaria De saber De onde isso veio Eu gostaria Presta atenção É, atenção Ai, mas o que? Uma bola de futebol? Olha, as vezes eu acho Que a Wynn Ela não é uma referência Só ao N11 Pode até ser Mas uma das coisas Que ela faz Me lembram bastante O Captain Tsubasa Super campeões Que aliás Ganhou uma nova temporada Tá passando nessa temporada Não sei se o primeiro episódio Já saiu Eu tenho que dar uma olhada Acho que é a única Uma das poucas coisas Relativas a futebol Que eu gosto Aquele anime Bom, eu cresci vendo Aquele anime Na verdade é essa Puta que pariu Eu vi todos os episódios Meu Deus do céu Quer falar de coisa velha Comigo mesmo Também não lembro O nome de quase ninguém Ups Me desculpe por isso Não precisa se desculpar Não estou sangrando Nem nada Mas eu realmente sinto muito Eu tenho que melhorar O controle dos meus chutes Você usa A rede de chutes Para controlar os chutes Você apenas tem que Segurar a rede Ah, é aquela coisa Que você coloca A bola Segura com a mão E fica Treinando chutes Se eu não me engano Ah, o que? Porra, bicho Você sabe Essa coisa Você coloca a bola Dentro da rede Segura E pratica seus chutes Assim Oh, isso é Viu Se você praticar chutes Usando isso A bola não vai Voar por toda parte Existe um pequeno problema Que se ela der Uma bicuda muito forte A mão dela Não vai conseguir segurar Até porque Nós todos sabemos Nós todos sabemos Que ela tem força Só nas pernas Isso é incrível Você é um Você com certeza Algum tipo de gênio Gênio de chutar bolas Eu não fazia ideia De para que Que servia essa rede Ah Apesar de Você não ter essa intenção Ficou meio Errado Você é um gênio De chutar as bolas De chutar bolas Bom, eu meio que Quando brigava Fazia isso Eu só sabia Brigar com golpe baixo A verdade é essa Dmito Dmito que eu Quando brigava Era 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 um nas bolas Outro na cara Acabou Nunca me machuquei Por isso Enfim Agora você pode Chutar a vontade Sem se preocupar Em Acertar a cara Dos outros Nossa É horrível Levar uma bola Na cara Uta Que pariu Seja goleiro E ganhe uma bolada Na cara É É o É uma promoção Que quase todo mundo Já pegou Alguma vez na vida Sim, muito obrigada E olha só Final É Eu posso Balançar a bola Como se fosse uma Uma bola E corrente De arremesso gigante Ei Para com isso Se você ficar Balançando assim Desse jeito Arremesse no ar E Super arremesso Ai caramba Ei Quem chuta Essa bola Idiota Essa Caramba Tô conseguindo Ei Quem chuta Essa Porcaria De bola E Bola e rede Pela minha Porcaria De janela Na hora Tô parecendo Aqueles velhos Ranzins Aqui Quebra a janela Quando você chuta A bola Esse é um cartão Vermelho Se é que eu já Recebi algum Hora de largar O treino Vamos lá Secretário Por que eu tenho Que fugir E não Buje meu braço Com tanta força Oi Corre Corre Você nem Está me escutando Uau Cara Isso é muito engraçado Quem jogou Essa bola Idiota Essa rede Idiota Pela minha Janela Idiota Porra Que merda Hã Uma bola De futebol Será que A Win Esqueceu De guardar Isso Talvez Eu tente Fazer graça Uau É mais Pesada Do que Eu me lembro Ei O que você Está fazendo Aqui Moro Não Pule Assim Do nada É culpa Sua Por chutar Essa bola Minha culpa E o que O que eu Matar a bola Tem a ver Com seu ataque Furtivo Bem Eu não sei Mas sempre Que eu vejo Uma bola Eu tento Eu quero correr Atrás dela E Bater nela Com as minhas mãos Gatos Nada de muito Errado aqui Típico De um gato Eu não sou uma gata Eu sou uma garota fofa Pega Miando e ronronando Meu corpo me fez fazer isso Só uma curiosidade Para quem não percebeu ainda Amoru Essas orelhas Amoru Eu até comentei já As orelhas Amoru Aliás Ela não é Isso aí não é Uma roupa dela Ela é realmente Ela é metade gato mesmo Acho que ela é uma das pouquíssimas personagens Não a única personagem Que não é humana Nessa franquia Porque a gente teria Três raças Basicamente Seriam humanas Deusas E Amoru Que é um gato Que é uma gata Tipo É isso Ela é a única personagem Que Que não é humana Assim Entre a Que não é deusa Que também não é humana Eu não me lembro de nenhuma outra Acho que nem tem Na verdade Caraca Sim Igualzinho o gato Agora é a hora Que você faz carinho Atrás das orelhas E no queixo Se bem que você Ficar um pouco esquisito Com ela Mas Enfim Ah cara Amoru Se você usar Seu martelo aqui Você vai ganhar No cartão vermelho E aí E aí Win Eu queria te ver Aqui Te trouxe um presente Bem legal Hã Que isso Um apito Mas é muito grande Pra ser um apito Será que é uma Zorabatana Você sempre acaba Guspindo Quando tenta soprar O seu apito Então Eu me senti mal E te fiz um Não se sinta mal Por mim Por algo assim Coitada da Win Foi Chamada de patética Agora Esse aqui é um apito De casa Só pra esse garotou E você vai Conseguir muito Músculo adicional Ah sério Como isso funciona Amoru Faça Win Tente soprar Esse apito Eu vou ficar mais forte Se eu soprar Parece divertido Aqui vou eu Eu não consigo Fazer funcionar Amoru Nossa Aqueles apitos Que você precisa fazer Uma força desgraçada Pra sair alguma coisa Tá fazendo errado Tonta Você precisa de mais treino De apito Ok Pode deixar Eu vou treinar A noite inteira É mais Win Ah espera Eu não abri nenhum buraco Pro ar sair Agora eu entendi Por que não funcionou Não dá pra saber Se a cara da Da Moru É de pena Ou de De zoeira Não dá Mesmo Genéria Você tá criando Outro dispositivo Maluco Agora Mas que rude O dispositivo Que eu estou criando Agora É uma ferramenta Muito versátil Sua ferramenta Muito versátil Não deu muito certo Com a Ryuka Só pra gente Deixar claro aqui Só pra lembrarmos O fato Não deu certo Então É Ah ok Veja O Noardar Com esse Radar É Sintonizado Para Pegar Cada movimento No ar Você pode Vê-la de longe Stalker Ou já Não basta Secretário Agora No ar também Que que você Quer Genéria Que que você Quer Exatamente Que Isso é legal De mais formas Do que apenas uma Ah Olha E parece que a Silvia Tá na hora Acabou de entrar no chuveiro Que Ah Você acabou de imaginar Não foi Admite Morra dispositivo Viu Morra O que você fez Como você ousa destruí-lo Se vocês Tirem reclamar Então Eu vou Informar A Sertano As coisas Que você Tá criando Aqui E desculpe Quando você Virar as costas O que que ela faz Outro Desses dispositivos Malucos Ah Quanto ao item Que eu Que você me deu Genéria Não está mais funcionando Tá certo Deixa eu ver Aqui Ah Já sei Você faz parecer Que um Quebra-cabeças Imenso Precisa ser resolvido Já achei a causa Ok Então você pode Consertá-lo Pra mim Eu vou ter que Reescalar Os parâmetros O radar E das armas Espere Para agora mesmo O que você acha Que está fazendo Mas fortalecer O dispositivo Depois que quebra É um processo Coberto Excessivamente No básico Da robótica Aplicações É Equipamentos Ordinários Não precisam Passar por Procedimentos Tão complexos Bem Eu consegui Criar um novo Dispositivo Usando uma Liga especial Então é só Combinar os dois E Por favor Apenas pare Meu Deus É cada um Hã? Um movimento Especial Usando uma bola? Antes que alguém Pergunte Isso é uma referência Ao Final Fantasy X O Jacked Shot Que é uma habilidade Que você ganha Num evento Com o Tidus É muito Chato Pra pegar Essa habilidade Os caras fizeram Nossa Ficou uma merda Uma merda Assim Absurdo Pra pegar Essa habilidade Só que se você Pega também O jogo De Blitzball Que você tem Que fazer É Não Que você tem Que fazer Na história É garantido Que você vai Vencer Enfim Eu tenho Que estar Pronta Para uma luta Não importa O lugar Ou A hora Ainda assim Eu tenho Um movimento Que usa Um orbe Sagrado Então Você já Tem uma habilidade Se importa Me mostrar Eu consegui De um manuscrito Antigo É algo Pra ser Guardado A sete chaves Mas você Não me deixa Escolha A não ser Compartilhado Isso Eu acho que isso Já é uma referência Aos super campeões Eu acho que a Wayne não é Referência A Wayne Eleven Apesar do nome Dela Eu acho que a referência Dela é outra Esse movimento Poderia ser O lendário chute Da águia dourada O que? Você conhece Essa habilidade? Eu não apenas Sei dela É um chute especial Usado pelo Acabou É super campeões Não é o Wayne Eleven E antes que alguém Pergunte a referência Ao anime Não Super campeões Na verdade Era um jogo Que foi transformado Em anime Eu sei que Super campeões Teve um jogo No Super Nintendo O Captain Tsubasa Antes que alguém Pergunte Enfim Eu não apenas Conheço Esse é um chute Especial Usado pelo O lendário Jogador de futebol Santana Que chocante Aprender Que eu Não sou a única Que ganhou Que recebeu Algo Desse manuscrito Apesar de que Eu nunca vi Ninguém Fazê-lo Com tanta perfeição Quanto você Não há nada Que eu não possa fazer Que tal me ensinar Esse chute Por favor Treinador Ai Treinador Ai O título Tem algo De atrativo Então é isso Win Siga-me Legal Vou dar o meu melhor Vamos começar Preste bastante Atenção No que eu faço Pode deixar Treinador Espera Por que eu Vim aqui mesmo? Ah Bem Burrice Ah Bem Digo eu Bem mal Eu posso projetar Desenvolver Desmontar E produzir Eu quero criar um robô gigante Me pergunto Quanto custaria Pra fazer um Mano Imagina Genera e Nepigir Juntas Fudeu de ver Talvez eu Talvez eu devesse colocar Colocar os Recursos da minha cidade Nele Funnel My assets É por causa que tem funnel É um termo que ela tá usando Seria Seria Concentrar todos os Os recursos E funnel Também é o nome de um Como é o nome? De uma arma Que os Gundams usam Que é uma arma controlada Remotamente É um canhão Remoto É uma piada horrível Eu sei Então assim Isso é uma piada de Gundam Quem conhece Gundam Pelo menos Quando os funnel São introduzidos Na história Vai entender a piada Tranquilamente E olha Muito boa Genera Muito boa mesmo Tchau Tchau